Algumas pessoas, talvez por preconceito, talvez para enfatizar um enfoque não religioso do budismo, preferem o desvincular da noção de religião. Embora o budismo promova o exame crítico de suas próprias doutrinas e seja eminentemente um método que confia, em primeiro lugar, na demonstração empírica e, em segundo lugar, na inferência racional, ele não está destituído de fortes noções que normalmente consideramos como propriamente religiosas, tais como fé e devoção. Então, com certeza, existem elementos religiosos no budismo. Para algumas pessoas, eles podem ser centrais. Por outro lado, todas as outras religiões são tidas como teístas e o budismo, no que ele possui de mais profundo, não é teísta. Nesse sentido, fica difícil definir o que realmente é o budismo e, de fato, talvez seja desnecessário, já que o próprio budismo se diz Dharma do Buda, isto é, ensinamento, método, daquele que vê a realidade tal como ela é. Dessa forma, podemos admitir a classificação como religião, porque há elementos religiosos e, por outro lado, podemos dizer que o budismo vai além dessas classificações, particularmente de terminologias peculiares a outras culturas e tradições.